Vamos voltar à cidade de Umas, onde a Camila Rodrigues acompanha o caso de uma professora que foi assassinada pelo ex-aluno, por um ex-aluno, inclusive a Camila, você tinha deixado aqui pra gente uma informação de que há suspeita de que além desse ex-aluno, outras pessoas teriam ajudado no crime. Olha aí, ó, aparece essa imagem em que o rapaz que teria matado a professora e esfaqueado o filho da professora, saiu carregado por outras duas pessoas e isso aumentou. Seria o quê? Realmente pessoas envolvidas, Camila? Pois é, Aloares, é o que a gente está tentando descobrir junto à Polícia Militar, que inclusive disse que ainda não fechou a ocorrência. O fato é que a gente tem essas imagens de um circuito de segurança que foram obtidas pela própria Polícia Militar e entregue à família, né, que a família que me passou essas imagens aí mostram que esse homem, né, ele ao pular o muro pra sair da casa, ele acabou furando o pé no caco de vidro, porque ele estourou o vidro aqui da residência da Cleide, né, é uma porta totalmente de vidro, de blindex, ele estourou e acabou furando o pé. E aí ele foi socorrido. E nas imagens mostram dele sendo carregado por dois homens. Inclusive o filho da Cleide também, depois de tudo acontecido, ele relatou aqui no primeiro boletim de ocorrência que foi feito pela Polícia Militar que ele viu duas pessoas dentro da casa. Ou seja, tudo corroborando aí pra essa informação de que ele não agiu sozinho, de que esse homem, que foi preso hoje às 9 horas da manhã, na UPA, aqui de Inhumas, ele não agiu sozinho. O Luar, a gente também teve a informação de que o corpo já foi liberado lá do IML, ele está sendo preparado na funerária e eles logo vão preparar aí o velório e o sepultamento que deve acontecer aqui em Inhumas, né. Agora o caso, ele fica responsável, as investigações agora estão a cargo da Polícia Civil que vão coletar todas essas imagens das câmeras de segurança, né, essas que inclusive mostra ele passando aqui na rua uma hora da manhã, planejando toda essa situação e essas outras imagens que mostra esse suspeito que foi preso em flagrante sendo carregado por outras duas pessoas, o Luariz. A gente continua acompanhando o caso, a Camila Rodrigues está em Inhumas e no Cidade Alerta, Goiás, a partir das 6 horas da tarde, vai trazer mais detalhes sobre essa tragédia aí na cidade pra você. Obrigado, Camila, obrigado aí pelas informações.